Olá pessoal, estou aqui na porta do shopping, aqui de Ariquemes, vamos entrar comigo aí também, primeira vez que eu estou entrando aqui Aqui é o shopping de Ariquemes pessoal, Cacau Show Aqui é o shopping bonito Aqui é o shopping bonito Olha pessoal, está todo mundo curioso pessoal, eu também estou curioso para saber o que a gente está olhando também Olha que chique, eu gostei daquelas lá Aquela dali, eu também me apaixonei Está gostando de tudo pessoal, estou lascado Olha o que ela gostou Aqui o dinheiro voa fácil Bom Olha a pedra lá não é daquela rosinha não Olha a pedra Olha a pedra aqui Olha a pedra aqui Olha a pedra aqui Dessa aqui Não é não É rosona bem pescada Olha pessoal Vamos dar uma passeada aqui no shopping Acho que ele é uma livradia, rapaz Livraria Também tem um surro Aí, pessoal, que bonito, ó Bacana, hein Quer me dar um colar na onda? Não Olha Aqui, ó Tem sapatinho pro Miguel, não? Boa tarde Tem que começar a comprar isso aí, tá? Logo, logo Será que tem sapatinho pro Miguel, será? Não tem Tem sapatinho meio pequenininho, não tem, né? É que não tem Vai ter que trazer o bonequinho depois aqui Não tem também Não tem, né? Tem um pra cima de um milho Ah, tá Lá é bem pequenininho Aham Ah, desse daí, né? Ah, sim Ah, sim Ah, sim Ah, sim Aí, pessoal Um sapatinho, ó Esse aí é Sapatinho É que é um bebê que bole, né? Só que esse bebê Esse é nascido muito pouco Aí você vai encontrar lá na rua Pessoal, muito bacana, hein, pessoal Ó Muito organizado aqui, hein? Sandalha aí pra mulher bonita Ó Muito legal, hein? Qual que ela tá vendo? Olha aí Tá lá Tá quanto? A parte de 145 É Esses aqui, né? Mas beleza, obrigado, hein? Olha o Mel que aí Mais a Célia De novo Olha eles aqui Tá Carregando nós aí, ó Mostrando a cidade pra nós aqui Eles moram aqui em Ariquemes Olha os carrinhos aí, ó Olha lá onde a Célia sai Entra lá, Carina Por lá Tá vendo, pessoal? Tá saindo, pessoal No pé da árvore Olha a Célia Olha a Célia Logo, tá? Olha a Célia Olha a Célia Comprar pro seu bebê Esse aqui, ó Ah, meu bebê vai demorar pra usar isso aí O meu bebê não vai usar Não, você está na Célia Tá, não Olha o Kitzinho, ó Que ele vai nascer ou ela Ninguém sabe E pior que é dois, né? Comprar um pra cá Mas se a senhora quer dar um presente Olha aí, Enem Ele nem sabe o que é ainda O que é isso? Esse aqui é kit pra... É o babador, ó Aí eu vou ter... Aqui, olha Vou ter uma chapa aqui em cima A chapa É 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 a chapa Como a senhora quer saber o que é, né? Porque aí vai ter dois, três, né? Aqui, ó O bom, tia, o bom é que quando a gente vai mudar a sua colocação, tá aí? Tá lá o doido, não dei só. Eu vi. E vai ver duas caras iguais, aí você vai chegar lá e te ver o carrinho. Aí você cuidou bem, aí o outro vai falar. A pessoa é uma menina e um menino. É, se vingemos assim, é bem. É. Pra deixar de beber. Mas beleza, hein? Obrigado, hein? Tchau. Obrigado. 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 Ah, tá. Sai quanto óculos desse? R$199,88. Ah, tá. Que beleza. R$199,88. Isso. Que beleza. 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 Olha aí pessoal, vocês gostam aí de festa de rodeio, ó. Obrigado. Muito bonito as pessoas botam, hein? Obrigado. E aí, pessoal, aqui é a praça de alimentação. E aí, pessoal, aqui é a praça. E aí, pessoal, aqui é a praça de alimentação. E aí, pessoal, o shopping aqui é em Ariquemes. E aí, pessoal. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. E aí, pessoal, aqui é um monte de jogo. Você tem que fazer a taxa de 10 anos, eu tenho que fazer isso, entendeu? Nossa, que bebê feio Dóiadinho, pessoal Aí deu feio Crê em Deus Pai Tô aparecendo um joke Aí gosta pra te ver Acharam, pessoal Os bebê é muito feio, pessoal Mais ou menos, sério Eu vou pegar esse cachorro Estou aqui no shopping, pessoal Em Ariquemes Vou passar por lá e comprar um sorvete Vou passar por lá e comprar um sorvete Passar por lá e comprar um sorvete Não quer sair de noite? Não quer sair de noite? Ih, ih Esse aqui dá massagem Você põe dois reais Tem que fazer massagem Esse aqui é como tá? É só no cartão Não, não é só no dinheiro Não tem que fazer massagem de 20 minutos aqui Pra ver se eu vou pegar a minha coluna Me dá 20 minutos que eu faço Não, me dá 20 reais que eu não faço É só na hora Aí, pessoal, aqui é os livros, ó Vai ser que tem algum de bebê aí? Não, não deve ter De história em padrinho Nem todas são história em padrinho Mas podia ser tudo, né? Não, não é só história em padrinho Não, não é só história em padrinho Não, não é só história em padrinho Ó, vai Faz aí pro pessoal ver Tchau, tchau, tchau A mulher tá com o cartão agora só, ó. Comprando alguma coisa, ó. Livro. Aí quando ela receber, ela mandando, ó. Tá com o meu cartão. Eu achei que ela ia vir. Olha lá, ó. Só gastando dinheiro, pessoal, ó. Só gastando dinheiro, pessoal. Olha lá, ó. Só gastando dinheiro. Não. Mas beleza, pessoal. Fica com Deus, aí. Um abração pra cada um de vocês. Se inscreva no canal, aí. Comente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.